Música Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root, eu sou o Diego Costa, administrador do projeto E hoje então daremos continuidade ao vídeo sobre monitoramento de redes com a ferramenta Najus Então gente, no vídeo anterior eu parei aqui na parte do Najus onde eu mostrei pra vocês como colocar os hosts para serem monitorados Esse vídeo é um pouco mais avançado e tende então a mostrar um pouco mais sobre a ferramenta Najus É importante vocês entenderem que o Najus é uma ferramenta de monitoramento Ele não faz nenhum tipo de manutenção na rede, ele não vai fazer nenhum tipo de execução de tarefas Ele simplesmente vai monitorar e te alertar E aí com esse alerta tu podes tomar a medida necessária ali pra aquele host Ou pelo menos ter ciência que um host está desativado Outra coisa também que é importante salientar pra vocês Que as minhas configurações que eu estou fazendo aqui pra mostrar pra vocês Não quer dizer que sejam as únicas corretas O Najus é uma ferramenta que funciona através de scripts Através de arquivos de configurações Os arquivos .cfg Dependendo do tipo de infraestrutura que tu tem Ou até mesmo o teu conhecimento em sistemas operacionais Linux Tu pode fazer a configuração conforme tu ache mais necessário Conforme tu ache melhor pro teu entendimento Eu estou dando uma breve explicação Porque eu vejo que o pessoal as vezes tem um pouco de dúvida Porque vê num fórum Ou vê num site Ou em algum outro lugar De uma maneira diferente Então até mesmo no próprio livro que eu indiquei no vídeo anterior Tem alguns aspectos diferentes do que eu estou mostrando Mas por que eu estou mostrando diferente? Porque esta é a maneira que eu utilizo E que no meu caso Dá certo Fiquem à vontade Até porque a ferramenta de código fonte livre Pode ser modificada E claro, tem que seguir uma certa simetria nos arquivos de configurações Mas é possível fazer uma configuração diferente Da que eu estou fazendo aqui Não se restringam apenas pelas informações que eu estou colocando aqui Esse é um alerta só pro pessoal Não ter como a informação que eu estou passando nesse vídeo pra vocês 100% certa Eu posso errar? Posso de repente fazer uma configuração indevida? Sim, posso Eu estou me baseando no livro E com um estudo de caso Da ferramenta no local onde eu trabalho Então por isso fica esse alerta aí Vamos fazer algumas modificações do nosso Najus O nosso Najus está disposto dessa seguinte maneira Eu tenho aqui o meu Najus process Que é o meu local host Aqui Eu tenho o meu Najus aqui E eu tenho os hosts à minha volta do Najus Hoje eu vou mostrar uma forma um pouco diferente de lidar com o Najus Nos aspectos aqui do mapa E outras questões também Eu vou mostrar pra vocês Como monitorar máquinas clientes Linux e clientes Microsoft Isso aí é uma coisa que eu falei que eu ia mostrar E eu vou mostrar hoje Então perfeito Olha só Primeira coisa que a gente vai fazer Eu vou minimizar aqui E eu deixei aqui pra vocês Um TXT Então a gente vai instalar Esse cliente NRPE Então o que eu vou deixar aqui O que é o NRPE É Najus Remote Plugin Executor O executor Na verdade O NRPE É um plugin do Najus Que vai ser instalado Na máquina cliente E na máquina servidor Para que ele possa verificar Os hosts Que não sejam o seu próprio local host O NRPE na verdade Ele é um plugin Geralmente se instala ele também no servidor Pode-se não instalar no servidor Mas eu aconselho a instalar Então nós vamos utilizar aqui A instalação de algumas dependências Na verdade só vamos instalar essa dependência aqui Lib.ssl-dev Se vocês estão utilizando uma versão bem atualizada do Debian Que é a base pro nosso Najus aqui Se estiver utilizando outra distribuição Verifique as dependências necessárias Mas nós do canal Projeto Root Nós damos preferência Para as distribuições baseadas em Debian Nós tivemos alguns vídeos em Ubuntu Tivemos alguns vídeos em outras distribuições Porém a gente tenta focar um pouco no Debian Em outro momento Nós vamos focar em outras distribuições Como já tivemos o próprio vídeo do Marcos Ele mostrou o Fedora O Red Hat Mas a gente tenta dar esse start inicial no Debian Que é para o pessoal poder entender um pouco melhor Já quem está começando nessa parte de administração de sistemas Acaba optando pelo Debian pela praticidade Isso eu já expliquei em vídeos passados Mas o Najus pode ser instalado em outras distribuições Fiquem livres quanto a isso Então vamos lá Então vamos instalar essa dependência aqui Que é a lib.ssl-dev Se vocês estiverem utilizando uma distribuição bem atualizada Ela já vai estar na versão mais nova Mas eu coloquei aqui como um pré-requisito Eu estou aqui por SSH nessa máquina E eu vou instalar aqui com o apt-get install lib.ssl-dev Notem que no meu caso aqui Ele já está na versão mais atualizada Então não há necessidade de fazer a instalação Mas de qualquer maneira eu executei para mostrar para vocês a instalação Depois eu vou entrar na pasta barra opt Que foi a pasta que nós colocamos nos nossos arquivos do Najus Nos vídeos anteriores Então o que eu vou fazer agora Eu vou instalar o nrpe Então para isso eu vou fazer aqui Eu vou dar um wget nesse link aqui A última versão do nrpe é a 2.15 Verifiquem aí qual é a última versão Acessem sourceforge.net E verifiquem no pacote lá do Najus Qual é o nrpe mais atual No caso, no momento que eu estou gravando o vídeo É o 2.15 Vamos baixar esse arquivo Ele é pequeno Ele não vai levar muito tempo Feito o download Ele está agora ali Então eu vou executar o comando agora Para extrair esse arquivo aqui Então eu vou digitar aqui o tar Eu vou copiar e colar para ficar um pouco mais dinâmico o vídeo Então eu vou digitar tar X, Z, F E o arquivo nrpe-215.tar.gz Notem que ao apertar enter Ele não mostrou nada na tela Porque eu não coloquei o parâmetro verboso O V Mas agora eu posso entrar dentro dessa pasta Então CD E ele está agora dentro dessa pasta Deixa eu dar um ls aqui Ele tem esses arquivos aqui dentro Bom Seguindo o nosso tutorial aqui Então Preparar para compilar Como eu falei Eu vou utilizar esse comando aqui Para utilizar ele A preparação dele para utilizar o SSL Então eu tenho que apontar o caminho De onde está o meu SSL Tomem cuidado Porque Distribuições 32 bits Esse caminho aqui vai mudar Tá Então tomem cuidado aí Se a sua distribuição for 32 bits Esse caminho aqui vai mudar Então vamos copiar aqui E vamos colar lá no nosso shell Tá gente Então aqui ó Nosso SSH Vamos Então Dizer Para O nosso shell Que eu quero Preparar a minha compilação Usando os parâmetros With Né SSL E o caminho do OpenSSL Tá Então E a lib Ali o caminho da minha biblioteca Eu também estou utilizando O parâmetro Command Group Najcmd Vocês vão notar Que ao digitar isso daqui No script Ele não modifica O grupo Mas eu tive problemas Quando eu instalei Com o grupo Najcmd Lá no início E aqui nesse momento Eu não digitei esse grupo Em determinado momento Ele não executava O NRPE Então Como lá no início Dos nossos vídeos Eu mostrei usando O Najcmd Como grupo Aqui eu vou colocar Esse parâmetro Também Então vamos apertar Enter E ele vai fazer Então o processo Agora de preparação Para compilação Notem que Aqui ele vai dar A versão A configuração Ele deu um summary Do NRPE 2.15 E a sua data De compilação 6.09.2013 É uma versão Antiga De fato Mas é a última lançada Fique atento Se houver alguma Modificação Aqui ele fala Algumas opções De general options NRPE Port 5.666 Então ele vai trabalhar Com essa porta aqui O NRPE User É o Najus O NRPE Group É o Najus Aqui ele não modificou Deveria ter modificado O Najus User É Najus E o Najus Group Também deveria ter modificado Mas ficou Najus Então feito isso daí Agora aquele Inclusive ele já até diz aqui Tape Make all Para ele compilar Então o NRPE Eu até botei aqui Nós vamos precisar Fazer mais do que o make all Olha só Make all Depois make install E o make install X initd Agora eu vou explicar O porquê Que eu vou precisar Desses pacotes Mas vamos por partes Aqui Make all Então vamos lá Make all Ao fazer o make all Então ele vai compilar É bem rápido a compilação Ele vai compilar Com sucesso Então aqui ele completou A compilação E ainda deu Documento Para fazer a leitura No caso Para fazer a leitura De como utilizar O NRPE.pdf No nosso caso Nós vamos usar agora O make install Então Make install Notem que na verdade É bem simples E rápido A instalação Ele na verdade Ele só copia Os arquivos binários Para as pastas Corretas E coloca as permissões Necessárias O próximo passo É instalar O x initd Por que? Porque eu quero Executar O nrpe Dentro do meu servidor Também Então Eu vou instalar Aqui O make install X initd E aperto o enter Na verdade Ele também Só fez uma cópia De um arquivo De configuração Modelo Deu a permissão Correta E está funcionando Feito isso Aqui Eu vou então Agora editar Esse arquivo Que ele jogou Lá para dentro Então está aqui Eu preciso editar Esse arquivo Aqui Para modificar Uma coisinha só Notem que está aqui Essas informações Aqui Foram as mesmas Que eu coloquei aqui A única diferença Está aqui Only from Aqui Eu vou determinar Qual é a minha rede Ou qual é o meu host Que eu vou permitir Nesse caso aqui Eu estou permitindo Qualquer máquina Que venha Desta rede Então eu botei 192.68.0.0 Barra 0 Isso aqui está dizendo Que qualquer IP Que tiver Este endereçamento Aqui Que tiver Nessa rede Aqui Ou seja Eu posso ir 192.68.0.1 192.168.254.255 Então se Qualquer host Que tiver Dentro desta rede Aqui Nesse range De 1 Até O 254.255 Eu vou permitir A execução Do nrp Então Só botei isso aqui Para exemplificar Para vocês Deixa eu apagar Aqui Então é o que Eu tenho que fazer Aqui Aqui no Only from Eu vou modificar Aqui Como a minha rede Aqui é 192.168.0.0 Barra 0 Tá Se a sua rede For diferente Então modifique Feito isso Daí Então eu vou Ctrl X Aqui Sair e salvar E está pronto O meu nrp Depois Depois que eu Fizer Essa etapa Do meu nrp No xinitd Eu tenho que Configurar o meu nrp.cfg Onde que eu configuro Isso Nesse caminho Aqui Se vocês digitarem Isso aqui E não tiver Nada Tá certo Tá Na verdade Eu vou fazer diferente Eu vou apagar Aqui Para simular Como é que ele vem Tá Ó Ele tem que abrir Assim Ele tem que abrir Vazio Tá Porque esse arquivo Vai ser um arquivo Novo E aí nós vamos Colocar aqui Essa Esse parâmetro Aqui ó Ó Aqui novamente Tá Deixa eu tirar Esse p do host Aqui porque Eu só quero Mostrar isso aqui Para vocês Ó A load Underline Hosts Aqui eu vou dizer Quais os hosts Que eu quero Permitir O nrp Então eu vou botar 127.0.0.1 Que é ou seja O local host E o ip Do host Que eu quero Permitir Nesse caso aqui Eu quero Permitir O ip 114 Quem é O 114 É o próprio Local host Qual mais Host eu quero Permitir Eu quero Permitir 192.168.200.118 Quem é O 118 Vamos ver Aqui na nossa Configuração Aqui ó Ó Aqui eu tenho O local host E aqui eu tenho O meu 118 Então eu vou Colocar aqui Dentro Deste arquivo Os hosts Que eu quero Utilizar o nrp Então podem Colocar um Do lado Do outro E ele vai Aceitar Normalmente Ali Tá Ctrl X Sair e salvar Feito isso Tá configurado Então O meu nrp Então agora eu preciso Então eu preciso Modificar Um parâmetro Dentro do Comand Aqui ó O que que eu preciso Modificar Deixa eu editar ele Aqui pra mostrar pra vocês O meu command Notem que o meu command Ele é No caso A lista de comandos Que são Permitidos Pra ser executados No nosso Najus Tá Então tem uma lista De diversos Comandos Aqui dentro Checkping Map SMP UDP Alguns comandos Personalizados Dentre eles Tem um aqui Chamado nt Então aqui ó Check nt Esse aqui é o comando Que nós utilizamos Para fazer a checagem De alguns recursos Se eu for utilizar O nrp Eu tenho que colocar A entrada do nrp Se vocês procurarem Por nrp Aqui ó Não vai existir Então eu tenho que Adicionar aqui O meu check nrp Aqui tá aqui No No txt Então Eu coloquei Essa informação Aqui E agora Eu vou colar Ela aqui ó Só pra Ficar com espaço Só tem um enter Aqui ó Então aqui eu tô definindo Um comando Então é Command name E eu tô botando aqui Check Underline Nrp Na verdade Aqui ó Ele vai O que ele vai fazer Ó Command line Aqui ó User 1 Tá Isso aqui ele vai chamar Então O executável Check Underline Nrp Menos H Maiúsculo Host Address Menos C Arg 1 Tá São argumentos Que ele vai pegar O que ele executa Aqui na verdade O comando É Check Nrp Menos H Aqui são variáveis Ó Isso aqui é uma variável Isso daqui é um Command E aqui é um Argumento Tá Então na verdade O comando Check Nrp Menos H Ele pode ser Executado Diretamente No shell Para isso Olha só Então ctrl x Saída e salvar Eu tenho que executar Lá dentro Do meu Najus Então eu vou entrar em Osr Local Najus Lib exec Se eu der Se eu der um ls Aqui ó Notem que agora Eu tenho um Check Nrp Tá aqui ó Antes eu não tinha Esse arquivo Só tenho ele Porque eu compilei E dei um Make install Então logo após Eu dar o make install Aqui em cima É que ele veio Parar aqui ó Olha o que ele fez Ele executou um Comando Deu permissão E o destino dele Olha onde foi parar Osr Local Najus Lib exec Ele só Fez uma Cópia Colocando com O usuário Najus E o grupo Najus No destino Osr Local Najus Lib exec E depois Nós vamos verificar Aqui que temos O arquivo Check Check Underline Nrp Ao executar ele ó Ponto barra Check Nrp E apertar enter ó Ele vai então Dar algumas Informações É como se fosse O help dele né Agora Ele tá Verificando A gente tem o comando Pra verificar o nrp Se eu digitar Nrp Menos H Maiúsculo Local Host Ele vai verificar O meu local Host Se tem o nrp Instalado Nesse caso Aqui ó Ele tá dizendo Connect To address 2.1 2.2.1 Port 5.6.6 Conexão Recusada E Embaixo Nrp 2.15 Por que que ele tem Essa informação Se eu executar Com o ponto Barra Check Underline Nrp Menos H Maiúsculo Local Host Então Ele vai então Mostrar A primeira linha Connect To address 2.2.1 Port 5.666 Connection Refused Por que? Porque ele tá testando Local Host Aqui E aqui embaixo Ele vai testar O IP Da máquina Local Então ele tá permitindo Então ele tá permitindo Apenas Pro IP 192.168.200.114 Que é o nosso IP do Naja O local host Ele não tá Permitindo Essa conexão Se eu te Colocasse aqui Ao invés de local host O IP da máquina 192.168.200.114 Olha só o que que vai acontecer Ó Ele não vai testar Com o local host E sim direto Com o IP Da máquina E ele vai me dizer Aqui o que? Que eu tenho então O NRPE Instalado na versão 2.15 Se eu trocar Esse IP aqui Pro IP Do meu host Windows Lá Deixa eu mostrar Aqui no mapa Pra vocês Nesse host Aqui ó Vamos ver Qual é a informação Que ele vai me dar Ó Então Ele tentou utilizar O check NRPE Mas deu um socket Timeout Depois de 10 segundos Ó Por que? Porque eu não tenho Esse cliente Lá do outro lado Instalado Então por isso Que é importante Instalar No cliente E no servidor No servidor Eu consigo testar Que o servidor Tem o NRPE E a partir dele Eu consigo testar Os hosts Clientes Que tem o NRPE Deixa eu ver aqui Ó O que que eu falo Aqui mais Depois de colocar Esses arquivos Lá dentro Lá do Do commands Ó Reinicializar os serviços Tanto O XNTD Como O Najus Tá Deixa eu fazer Essas etapas Aqui Apenas pra concluir Isso daqui Já mostro pra vocês O lado cliente Ó Então vamos reinicializar O XNTD E vamos Reestartar também O Najus Do restart Agora sim Então o que que eu fiz aqui Na verdade Eu só executei Na ordem errada Aqui ó Eu entrei na pasta E agora eu executei Com o IP do host Então foi os testes Que eu fiz aqui Pra mostrar pra vocês Então agora O que que a gente Vai fazer A gente vai instalar Lá do lado do cliente Cliente De um servidor NRPE Tá A gente vai instalar Um plugin Que o Windows Vai ter que ter instalado Para que o servidor Possa então Fazer o monitoramento Então deixa eu minimizar Aqui ó Vou até fechar Porque eu não vou utilizar Mais esse Essa anotação Aqui Vou fechar Vou ir lá na minha máquina Windows Anotem que eu tô Estou utilizando O IP 192.168.200.118 E notem que ao digitar O comando Olha aqui ó 192.168.218 Ele vai ficar testando Por 10 segundos Então ele vai Dar informação Que não existe Esse cliente lá instalado Ele não consegue Chegar naquela máquina lá Tá O que tem que ser feito agora Então como eu falei Eu vou lá Na máquina Deixa eu fechar aqui E vou abrir o navegador Para baixar esse cliente E eu vou então instalar O meu pacote Ou o meu executável Como queiram chamar Que vai fazer a comunicação Com o servidor do Najus Esse pacote Na verdade Esse instalador Ele tem diversos nomes Podem ser utilizados Diversos tipos Eu costumo usar O NS Client Quem quiser utilizar outro Pode ser utilizado Então vocês podem olhar aqui Que tem o site NS Client.org E eu costumo utilizar A última versão dele Se eu entrar aqui Em download Last test Que seria a última versão Aqui está o instalador Então notem que ele tem Para Windows Linux Que vamos utilizar Em Red Hat E CentOS Ou então Código fonte Eu costumo utilizar Para Windows A versão 64 Por que? Porque geralmente Os meus Windows São 64 Mas se for utilizar Em 32 bits Está aqui O Win32 Então vamos fazer o download Ele é 24 MB Ele é um pouquinho maior Tanto que o próprio Najus Ele baixa rapidamente Em qualquer internet Se baixa esse arquivo Pronto Então agora que eu tenho ele Então eu vou Abrir ele Eu vou executar ele E vou fazer o processo De instalação O que requer Deixa eu fechar Essa página aqui O que requer Um pouco de atenção Na hora de instalar O NS Client Para que funcione Corretamente Eu vou Executar ele Da seguinte maneira Eu vou Clicar em Next Vou usar o tipo Genérico Aqui eu vou utilizar O tipo Typical E aqui Tem duas situações Aqui que eu posso utilizar Ou eu posso utilizar Ele com senha No meu servidor Se eu tivesse Colocado o meu servidor Com senha Ou eu posso Utilizar ele Sem senha Então aqui eu vou Apagar Essa senha Que é uma senha Que ele cadastra Que ele cria Conforme tu abre o instalador Ele gera uma nova Eu poderia utilizar Essa mesma Aqui lá do lado Do servidor Mas não é o caso Eu quero colocar Sem senha Se fosse o caso Eu colocaria uma senha E cadastraria lá no servidor E os hosts Que eu quero permitir Aqui é uma coisa Bem importante Olha só Vocês estão vendo Que aqui tem 127.0.0.1 Vírgula 2.2.1 Não funciona Se colocar assim Então aqui Eu tenho que colocar O IP Que eu quero permitir Que vai ser O IP Lá do meu Servidor Então eu vou colocar Aqui o IP 192.168 Opa Deixa eu Apagar o conteúdo 192.168.200.114 Então eu estou dizendo Que eu vou permitir O meu host 192.168.214 A coletar informações Do meu host cliente Esse aqui É a primeira importância E a segunda É marcar Essa opção Do meio Aqui Enable Client Server Check NT Vendo que tem aqui Enable NRP Server Check NRP Então eu vou clicar Nessas três primeiras Aqui E aqui Uma outra coisinha Que é interessante Que é interessante Quem utiliza certificado digital Pode utilizar essa opção Aqui Com certificado digital Então tem Security Usa certificado For authentication Para autenticação Safe mode Safe mode Usa certificado Encriptografado Mas não autenticado E no nosso caso Aqui de teste Eu vou utilizar Do modo inseguro Ou legacy mode Ou modo antigo Então no nosso caso Como eu não tenho Um certificado SSL Para fazer esse teste Eu vou usar No modo inseguro Eu poderia utilizar Um certificado Aqui do projeto root Por exemplo Se eu tivesse Um certificado Do projeto root Eu poderia utilizar Aqui Mas não é o caso Só que é um laboratório De teste Então eu não vou utilizar Certificado Então eu tenho que marcar Essas três opções aqui E a modo inseguro E depois Então eu vou clicar Em next Ou avançar Ele vai instalar Agora então O NS client Bom Após fazer a instalação É só clicar em finish Ou seja Para ele terminar E está instalado Então O meu NS client Como é que eu faço Para visualizar ele Se eu clicar Aqui Em run Services .msc Eu vou conseguir Enxergar isso Através de serviço Dentro Do windows Então Se eu pesquisar Aqui No nosso Services Eu vou encontrar Aqui O NS client Olha aqui Ele está instalado Aqui NS client Monitoramento Agente de monitoramento Do najis Então se eu clicar Com o botão direito Então eu vou ter aqui Stop Restart Então por exemplo Eu quero restartar ele Clica restart Ele vai parar E vai subir o serviço Novamente Feito isso Como é que eu posso saber Se realmente está funcionando Eu posso vir aqui No cmd E digitar aqui Embora o windows Não permita muito Deixa eu só Maximizar aqui Digitar um netstat Menos an Então ao digitar Netstat Menos an Eu consigo saber As portas Que estão Sendo escutadas Ou seja Estão disponíveis E olha Está aqui 5666 A porta Que eu vou utilizar Do najis E a porta 12489 Que são as portas Do meu cliente Do meu agente Então o que eu vou fazer agora Lá no servidor Eu vou voltar aqui E vou digitar novamente Esse comando aqui Cheque nrpe Menos h Maiúsculo E o ip do host Que eu quero O que aconteceu agora aqui Deu diferente aqui Já não deu a mesma mensagem Então aqui Ele deu uma mensagem Com a versão Do nrpe Lá do nsclient Está aqui a versão 044.19 Será que é essa aí mesmo? Nós podemos verificar Ou nós verificamos aqui No próprio instalador Que a gente fez o download Olha aquele aqui NSCP Porque ele está com o nome Do fabricante E a versão 044.19 NS É nsclient Abri ele aqui Nsclient Que foi o que a gente acabou De instalar Feito isso Agora então Eu consigo monitorar Lá no meu najus Deixa eu mostrar aqui Para vocês Eu consigo monitorar No meu najus Esse host aqui Agora eu já consigo Ter algumas informações Dele Que interessante Eu nem restartei o najus Ele já sabe O cpu load Faz um minuto Que ele acabou De verificar Por que ele não Apareceu os outros Porque ele ainda Não verificou Todas Os serviços Se eu mandar Aqui Deixa eu dar um restart Aqui no najus Com o seguinte parâmetro Tail-f Barra var Log Syslog Eu restartei o najus E mandei ele Jogar na tela O log Do syslog Para ver Tentar monitorar Quando que o Nosso najus Vai Verificar As tarefas Deixa eu botar Assim Novamente Dividir a tela Que é para vocês Tentarem enxergar Quando vai acontecer Alguma modificação Deixa eu dar um Ultralizei um pouquinho E o que vai acontecer Ele vai então Em determinado momento Ele vai fazer aquela Verificação nos hosts E vai então verificar Se o meu host Tem o drive Se o espaço Está correto O meu explorer Está sendo executado O uso de memória A versão Do NSClient Olha aqui Aqui ele deu Alguma mensagem Olha lá O que ele está Verificando ali Exatamente a versão Do NSClient E logo Notem que aqui O uso de memória Ele já está Monitorando ali Então o que ele está Fazendo agora Ele está fazendo Algumas Verificações Para dar Se está Critical Ok Ou Warning Notem que Os serviços Eles vão aparecendo Aos poucos Então vamos esperar Mais um pouquinho E ele vai monitorar Outro tipo de serviço E vai mostrar Ali na tela Notem pelo log Aqui já dá para ver Que teve modificação O que pode acontecer De não mostrar tudo Eu vou aguardar Mais um segundinho Só para ver Se ele vai mostrar Mais alguma Alguma informação Aqui Notem que agora Já tem alguns serviços Que já estão aparecendo Ali Eu tive que sair E voltar novamente Só para ele atualizar Essa página Aqui Então por exemplo Aqui Ele está dizendo Que não está sendo Executado Explorer E ainda não conseguiu Chegar no disco Aqui E não tem um serviço De W3SVC Seria um Servidor de página Ainda temos Alguns erros Aqui O que aconteceu Aqui Aqui ele está dizendo Que não encontrou Esse serviço E eu posso remover Não preciso ter Esse serviço Sendo monitorado Se não tem No meu servidor Esse tipo de serviço Então agora Eu vou mostrar Para vocês Só me aguardem Mais um momentinho Aqui Que eu já Mostro para vocês Como é que a gente Vê isso Agora já está Aqui Acnum Ou seja Desconhecido E aqui ainda Tem o drive C E não conseguiu Verificar o drive C O que acontece Olha só A primeira coisa Deixa eu maximizar Aqui E fazer o seguinte Eu consigo pingar Para esse host Ping 192.68.200.118 Ó Eu não estou conseguindo Pingar para ele Tá Por que? Porque provavelmente Aqui nesse carinha Aqui ó Tá Eu tenho o meu Firewall do Windows Ativo Então Eu posso fazer De duas maneiras Ou eu posso Desativar o firewall Não é muito recomendado Mas já garantiria Que eu conseguisse Pingar para ele Se eu for aqui Em Firewall do Windows Deixa eu fazer em tempo real Aqui para vocês E vou desativar O meu firewall Notem que eu vou desativar E ele vai começar a pingar Tá Mas não é O recomendado Tá O recomendado É fazer a liberação De portas Então eu posso Fazer a liberação De portas Através Do próprio Windows Aqui Tá Eu posso escolher Aqui o que eu quero Tá Ou eu posso fazer Um pouco mais Digamos Personalizado Tá Eu posso então Ir nas opções avançadas E dizer para ele O seguinte Olha só Abri aqui ó Eu quero criar Uma regra De inbound Rules Ou seja Regra de entrada E aí eu vou dizer O que eu quero permitir Tá Então eu vou dar Um new rule E aí eu vou Permitir o que Aqui ó Eu quero fazer Uma regra Personalizada Tá Avançar Eu quero Qualquer programa Não me interessa O programa Mas a porta Aqui que é importante Protocolo E aqui eu vou permitir O ICMP Se eu utilizo Versão 4 Que é o nosso caso Eu vou escolher Esse aqui ICMP versão 4 Apenas isso aí Já é Suficiente Para que funcione Se eu avançar Aqui eu posso avançar Não tem Ou eu posso especificar Se eu quiser Ah eu quero permitir O ping Apenas Para o endereço Do meu nais Então eu vou botar aqui 192.168.192.168.200.114 Só esse host pode pingar Vou avançar E vou avançar novamente Novamente eu vou avançar Não tem problema De eu deixar todas As minhas redes aqui E vou botar aqui O nome dela De ICMP E finish Dessa maneira Notem que agora Ele teria que começar A pingar Por que que não começou A pingar ainda aqui Então vamos lá novamente Vamos em advanced E vamos em Outbound rules Por que Porque o ping Funciona da seguinte maneira Eu mando um pacote E eu espero uma resposta Se eu não tenho uma regra Para enviar uma resposta O servidor nunca vai se comunicar Então eu tenho que também Fazer a mesma regra No Outbound rules Então new rule Eu quero customizar uma regra Uma personalizada Qualquer programa O protocolo também É o ICMP versão 4 Da mesma maneira Que eu vou utilizar aqui Apenas o IP 192.168.200.114 Avançar Aqui eu digo Se eu quero bloquear Ou quero permitir No caso aqui Eu quero permitir Permitir Next ICMP também ICMP E finish Feito isso O nosso host lá Tem que pingar Por que que não está pingando A minha regra aqui Ficou bizarra Na verdade Aqui eu precisaria Botar apenas Aquela regra ali Deixa eu modificar aqui Aqui eu não preciso Botar esse IP Esse IP Deixa eu remover aqui E no Outbound também Mas dá pra personalizar É que eu botei errado ali Na verdade Aqui eu também Vou remover ela E qualquer IP Ok Nota que agora Já deve estar pingando A minha regra personalizada ali É que estava sacaneando tudo O que que aconteceu agora Agora eu liberei o ping Então agora lá no meu Najus Eu vou conseguir monitorar coisas Que agora há pouco Não estava conseguindo Olha aqui Drive C Ele está aparecendo ali E agora até no mapa Ele vai aparecer Verdinho Por que? Porque ele não estava aparecendo Verdinho Porque ele estava com O firewall bloqueando o ping E pra ele exibir ele Com status de up Eu tenho que conseguir Pingar pro meu host Então se por acaso Ele aparecer vermelho Aqui ó É porque O meu firewall pode Estar bloqueando O que que acontece De vez em quando? Ele está vermelho E os serviços aqui ó Ele está ok Aí Às vezes o pessoal estranha Como é que ele está vermelho Ou seja Está down Né? Crítico E como é que ele está Com os serviços ativos? Provavelmente o firewall Possa estar barrando O ICMP Tá gente? Então Fica o alerta aí pra vocês Verificarem O ICMP Se está liberando Uma outra coisinha também É serviços desnecessários No monitoramento Esse Windows 12 Aqui ó Ele não tem esse serviço aqui Então eu não preciso Monitorar esse serviço Eu não quero monitorar Nem ele E nem o Explorer Então o que que eu vou fazer? Deixa eu cancelar aqui ó Eu vou editar o meu arquivo lá O SR local Najus ETC Objects Windows Server E vocês estão vendo Que aqui embaixo Eu tenho os meus serviços Que eu quero monitorar Tá? Então o que que eu vou fazer agora? Eu vou tirar ali O que eu não quero Por exemplo Eu não quero monitorar O W3SV Isso aqui eu não quero Então aqui ó No hostname Eu vou tirar o host Que eu não quero monitorar Então tiro daqui Não quero monitorar Não tem o servidor de página lá Da mesma maneira Que eu não quero monitorar O Explorer Por exemplo Não me interessa Monitorar o Explorer Nesse host aqui ó Eu venho aqui Retiro ele Quando eu der Ctrl X Sair e salvar E reinicializar O Najus Ele vai reinicializar Notem que agora No meu Najus Aqui ó Olha aqui ó Tá aparecendo aqui né Agora o que eu vou fazer? Eu vou sair aqui Eu vou vir de novo no Legacy E vou ir no host Ó Já não vai aparecer ali Os serviços Que eu não quero monitorar Então dessa maneira Eu posso tirar Ou colocar serviços Aqui dentro Vamos fazer o seguinte Olha só O que eu vou fazer aqui Eu vou mostrar uma coisa Que nem estava planejado Mas que foi útil Tá pra mim já Então eu quero monitorar Se ela está com o TeamViewer Aberto Tá Vamos supor que é uma característica Do meu servidor Estar com o TeamViewer Aberto lá Eu preciso ter Uma conexão remota Com essa máquina Através do programa TeamViewer Então eu vou fazer o download dele Aqui vou instalar ele Normalmente na máquina Isso é só uma demonstração Pra vocês Poderia ser qualquer outro programa Mas foi útil Essencialmente com o TeamViewer Pra mim Tá Eu precisava saber Se o TeamViewer Estava aberto num servidor Então Eu vou instalar ele Normalmente Nem tem porque Eu explicar como instalar Porque eu acredito eu Que a maioria saiba Instalar o TeamViewer Mas Uma particularidade É interessante aqui Todos sabem Que o Windows Não só o Windows Mas todo o programa De computador Ele abre processos Na verdade Quando eu clico Com o botão direito Aqui E dou um Task Manager Eu consigo ver Quais são os processos Que estão Em execução No meu computador O que acontece Eu consigo ver aqui Os meus processos Dentre eles Eu tenho o TeamViewer Então o que eu quero Eu quero saber Que eu também poderia monitorar O serviço Mas não é Eu quero monitorar Se está aberto O programa TeamViewer Então o que eu vou fazer Agora aqui Eu vou vir no Najus Vou editar aqui O meu Windows Server E vou lá nos meus serviços Eu vou copiar esse daqui Que é o último E já vou mostrar O porquê Que tem que ser esse último aqui Vou colar ele aqui Duas vezes Aqui eu vou colocar Um nome para ele Vai usar o Generic Service E aqui o Host Que eu quero É lá o Windows 12 E aqui eu vou trocar O nome de Service Descriptions Aqui ó Para TeamViewer E aqui ó Eu vou usar esse comando aqui Check Underline NT Proc State Tá Proc Vem de processos State Estado E aqui ele vai usar O parâmetro Menos D Show All E o menos L E o processo Tá Não é Explorer É TeamViewer Então eu vou monitorar TeamViewer .exe Tomem nota Exatamente do exe Tá Se é maiúsculo Bota em maiúsculos Né Se é minúsculo Bota em minúsculo Feito isso Ctrl X Sair e salvar E vamos restartar O Najus Então Com essa característica Tá Se eu voltar agora aqui No meu No meu Najus Aqui ó Eu vou lá novamente Legacy E agora eu vou Clicar aqui novamente No meu Host Windows 12 Ó Notem que agora Tem agora um processo Novo ali ó Chamado TeamViewer Que que ele tá fazendo aqui Tá pending Né Ou seja Tá pendente Que que ele tá fazendo agora Ele tá verificando Se tem esse Esse TeamViewer Esse processo Aberto no servidor Então ele vai fazer Toda aquela checagem E na próxima vez Ele vai me dizer Se o processo Está ativo Ou se não Está ativo Então vamos verificar Aqui ó Vamos verificar Se ele vai Mudar Esse status De pending Tá Aguarda mais um Segundinho só Ó Ainda tá pending Então se eu olhar Pelo log Aqui do Najus Ele já tá me dizendo Um alerta ó O TeamViewer.exe Not running Ou seja Não está sendo executado Tá É que graficamente Aqui ele vai demorar Um pouquinho mais Ó Tá Ó Já apareceu aqui Critical Ou seja Ele não está sendo executado E agora se eu for lá Nele E abrir o meu TeamViewer Notem que o processo TeamViewer.exe Está running Aqui no nosso Windows Agora vamos ver Lá no nosso Najus Ó Então vamos novamente Pelo log Ó Eu vou forçar aqui ó Só pra ele Executar Novamente A verificação Ele vai verificar Agora Numa próxima etapa Se esse TeamViewer.exe Está funcionando Deixa eu Botar ele Maximizado aqui Colocar ele Na tela Aqui ó Só pra gente Acompanhar Em questão Do log Com status Do serviço Vamos verificar Se ele vai Atualizar Esse TeamViewer Né Porque por enquanto Ele está aqui Not running Tá Ó Windows 10 Down Ele está Verificando outro Windows lá Tá Que ele está desligado Mas daqui a pouco Ele então vai Ó Aqui ele já deu O alerta Olha aqui No log Agora ele mudou Pra running Ou seja Está ativo Tá Se eu entrar Novamente Aqui ó Eu vou conseguir Ver agora O meu processo Ali ó Notem que está ali Ó TeamView running Ó Então eu consigo Agora Saber que o meu Processo TeamViewer.exe Está funcionando Isso pode ser Monitorado Por um programa Qualquer Né Ou algum Programa Específico Eu posso saber Se o VNC Tá ativo Se algum Programa Específico Da minha Empresa Lá Tá ativo Naquela Máquina É claro Que existem Alguns Outros Sistemas Por exemplo Protocolo De banco De dados Alguma coisa Que é um pouquinho Diferente Mas mesmo assim Eu poderia filtrar Pelo executável Em ambientes Microsoft É bem simples De fazer isso Daí É só pegar O executável E saber Se ele está Em execução Agora Se existe Um programa Dentro desse Executável Que ele abre Por exemplo Ah eu quero saber Se um documento X Foi aberto No computador Bom Aí É um pouquinho Mais complicado Mas mesmo assim Ainda é possível Fazer esse filtro Então essa aqui É uma Uma parte avançada Do Najus Que eu fiquei De mostrar pra vocês Ainda tem mais Algumas etapas Aqui que eu vou mostrar Inscreva-se 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 Inscreva-se